Olá, o Jornal Panorama está no ar com as informações do Poder Legislativo Estadual. Começamos com um resumo da sessão. Quem nos traz os detalhes é Verônica Salazar, que acompanhou os trabalhos. Olá, Verônica, como vai? Tudo bem, Dani. Quais são, então, os destaques da sessão desta segunda-feira? Vamos conferir agora. Os trabalhos no plenário, neste início de semana, começou com a leitura do comunicado da mesa diretora, convocando nova eleição para a presidência da Assembleia. O ato foi divulgado logo após a leitura da renúncia do ex-presidente da Casa, Rodrigo Chamon, que assume administrativamente, nesta segunda-feira, a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado. A solenidade, no entanto, só acontece no próximo dia 27, terça-feira, às 5 horas da tarde, na sede do Tribunal de Contas. Já a eleição para o comando da Assembleia será nesta terça-feira, dia 20 de março, durante sessão ordinária. Em até 5 sessões, é realizada uma nova eleição para preencher aquele cargo específico que vagou. No caso atual da Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia foi eleito para ocupar um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, renunciou ao mandato nesta data e, a partir de agora, a atual mesa diretora, o presidente interino, ele convoca uma eleição no prazo de 5 sessões para eleger o cargo de presidente. Além das discussões em torno da eleição para a escolha do novo presidente da Assembleia, nesta segunda, os deputados também aprovaram dois projetos. Eles criam comendas para homenagear pessoas que se destacam nas áreas de arquitetura e engenharia e também os imigrantes pomeranos. O deputado José Esmeraldo criou a comenda engenheiro Vilmar dos Santos Barroso e o deputado Ataíde Armani instituiu a comenda professor Herman Berger. As matérias já seguiram para a promulgação. O Reba tem uma importância muito grande. Ele foi o primeiro desbravador da cultura pomerana nessa região de Santa Leopoldina, Santa Maria de Itibar, que aí adveia em todas as outras comunidades pomeranas. Ele foi o primeiro lutador, o primeiro a ir para lá, a fundar tempos, a levar a religião luterana e assim. Ele foi, como é que eu vou dizer, um herói para o povo pomerano. Então a gente está entrando com o projeto, instituindo a comenda Herman Berger, que será dada a todo descendente pomerano, até 10 descendentes de pessoas pomeranas por ano. Não pode ser mais de 10, de pessoas que sobressairam após ele. Eu acho que é uma maneira de você estar reconhecendo o trabalho que foi feito no passado e que é feito até hoje pela comunidade pomerana, pela cultura pomerana no Estado do Espírito Santo. A engenharia é fundamental no desenvolvimento do nosso país. E Vilmar Barroso, que inclusive foi professor meu na escola de engenharia, foi um grande professor, um grande empresário e ninguém melhor do que o Vilmar Barroso para ter o nome nessa comenda. Eu acho que isso vai realmente trazer a engenharia para dentro do plenário, uma vez que nós sabemos que todo ano terá essa comenda. E com certeza nós que somos engenheiros civis, tivemos a lembrança, uma lembrança boa, uma lembrança muito importante, porque a importância da engenharia é fundamental. Bom, Dani, estes foram os destaques do plenário nesta segunda-feira. O Panorama segue com você. Obrigada, Verônica, pelas informações. O aumento do efetivo da Polícia Civil também entrou em pauta na sessão desta segunda-feira. O governo do Estado enviou mensagem com a criação de 83 novas vagas. É um quadro organizacional defasado desde 1990. Em 1992, quando nós tínhamos 2,6 milhões de habitantes, nós tínhamos 2,7 milhões de policiais civis. Hoje, com 3,5 milhões de habitantes, nós temos apenas 1,9 milhões de policiais civis. Houve um concurso em 2010 para 39 delegados de polícia. Foram aprovados 103. Mas, no quadro organizacional, só tem vagas para 51. O governador mandou para cá uma mensagem completando esse número, ou seja, aumentando por mais 55 delegados substitutos para fazer a nomeação deles. Mandou também, num complemento, de mais 10 médicos legistas, mais 6 peritos criminais, 6 peritos criminais especiais e 6 auxiliares de perícia médico legal para trabalhar no DML da função de necroscopista. Então, o governador reconhece a necessidade. Mas, nesse particular, ficou faltando um dos cargos mais importantes para a elucidação dos crimes, que é a questão dos peritos papiloscópicos. Já na reunião da Comissão de Segurança Pública, entrou em debate o aumento de peritos papiloscópicos da Polícia Civil. Uma das soluções apresentadas foi a nomeação dos peritos aprovados no concurso de 2010. A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa se reuniu mais uma vez no plenário Dirceu Cardoso para discutir a situação do efetivo policial no Estado. Dessa vez, os peritos papiloscópicos foram o foco do debate. O presidente da Associação da Classe destacou a defasagem no Instituto de Identificação e Estatística Criminal e a necessidade urgente de pessoal. Mas não existe cargo na polícia civil, na polícia técnico-científica, que esteja mais defasado do que o cargo de perito papiloscópico. Quer saber como é fácil um criminoso ficar fora do sistema criminal do Estado do Espírito Santo? Basta ele cometer um criminário, ou em qualquer cidade do interior. Porque, nesses lugares, não é feita a identificação criminal dos cidadãos. Esses dados não entram em nossos bancos de dados. Em todo o interior do Estado não é feita a identificação criminal dos cidadãos. Eles ficam fora do sistema criminal do Instituto de Identificação. E é lá no Instituto de Identificação, é isso que o secretário de Segurança precisa saber, que as justiças, as polícias e o Ministério Público vão atrás de informações criminais quanto às pessoas que vieram pelo mundo do crime. Se esses dados não entram no nosso sistema, que informações nós prestamos? O presidente da comissão, o deputado Gilcinho Lopes, afirmou que está articulando com o governo do Estado em prol da categoria, principalmente sobre a nomeação de todos os peritos aprovados no concurso de 2010. O governador está encaminhando uma mensagem de aumento do QO, dos delegados, dos auxiliares de perícia médio legal, do médico legista, mas não está encaminhando dos peritos papiloscópicos. Nós vamos ter uma reunião com o secretário de Estado da Segurança Pública, com toda a comissão e com os líderes, o líder e o vice-líder do governo, para ver a possibilidade de eles estarem encaminhando. O número, porque são 53 a mais que foram aprovados. E nós sabemos que a prova técnica, material, é uma prova irrefutável. E o secretário de Estado da Segurança Pública, como um jurista que é, uma pessoa que tem uma capacidade incrível de assimilar e saber das necessidades de que o Estado precisa na área da Segurança Pública, ele vai ser sensível a isso. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir demovê-lo da ideia de não nomear os peritos aprovados. Comissão de Infraestrutura reúne mais de mil alunos para debater economia e administração pública em tempos de crise. Centenas de estudantes participaram de uma audiência pública realizada pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa em Cariacica. O evento teve como palestrante o ex-governador Paulo Artung, que falou principalmente sobre a economia mundial e como os problemas do exterior afetam outros países e chegam ao Espírito Santo. Em entrevista, o economista lembrou que apesar das crises mundiais, o Brasil conseguiu avançar, mas que os desafios ainda são grandes. Mostrei que está represada uma agenda de reformas modernizadoras que se não for tirada da gaveta, daqui a pouco nós vamos ter problemas no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Nessa agenda nós precisamos melhorar a educação pública, nós precisamos melhorar os portos, os aeroportos, a infraestrutura aeroportuária, precisamos diminuir o custo da energia que está muito cara no Brasil, precisamos melhorar as estradas, as ferrovias. Temos uma grande tarefa pela frente. As discussões em torno do fim do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, o Fundap, criado em 1970 para estimular o comércio exterior, também foram lembradas pelo ex-governador. Nós não estamos em condições de perder, do dia para a noite, por exemplo, o Fundap. O Fundap representa 600 milhões de reais nos cofres das prefeituras municipais, das 78 prefeituras. Significa 380 milhões nos cofres do Estado. É o que sustenta o Banco de Desenvolvimento do Estado, o nosso programa de microcrédito. Quer dizer, é profundamente injusto e é uma brutalidade querer acabar com o Fundap do dia para a noite. O presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, deputado Marcelo Santos, acredita que a palestra serviu de incentivo para os mais de 1.300 estudantes. Mais de oito instituições de ensino aqui no nosso município estiveram presente com seus alunos para que pudesse tomar o conhecimento que essa formação acadêmica, técnica e superior, ela é de vital importância para que o mercado possa absorver principalmente essa nossa mão de obra qualificada para investir na logística, na infraestrutura, na economia do nosso Estado. Então aqui eu digo que foi muito boa, surpreendente a fala do ex-governador e economista Paulo Artung, que nos deu uma noção assim do aspecto geral do nosso Estado, de como ele está, como era antes e o que ele pode alcançar e a economia mundial, os seus problemas, por que eles estão afetando os países do mundo, como é que ela chega no nosso Estado e como é que nós podemos enfrentar e estamos enfrentando. Os 163 anos de revolta de Queimado são comemorados na Assembleia Legislativa com sessão solene. Há 163 anos, o então distrito de São José do Queimado, na Serra, foi palco de uma revolta de negros escravos que lutavam por liberdade. A insurreição do Queimado foi considerada a maior expressão da resistência negra no Estado e, por isso, foi lembrada pela Assembleia Legislativa em sessão solene. Uma das figuras mais importantes da revolta foi o escravo Francisco de São José, o Chico Prego, que dá nome à comenda oferecida pela casa. Na ocasião, seis sambistas negros receberam a homenagem. A gente fica lisonjeado, né, por se tratar de um guerreiro da causa negra, da época do levante do Queimado. Então, bem lembrado, acho que é uma iniciativa positiva aqui da Assembleia. O evento contou ainda com a apresentação do projeto Boca a Boca, formado por jovens de periferia que promovem a divulgação do rap na Grande Vitória. Porque aqui só faz os acontecimentos... Participaram da solenidade a deputada federal Irine Lopes e o secretário de Cultura do Estado, Frei Paulão, que destacou a importância de valorizar as manifestações culturais da população negra. Os negros sempre tiveram um valor cultural histórico para a cultura, não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro. Importante, pouco valorizado, mas que agora a gente descobre esse grande valor. E a cultura está aqui. Nós, como governo, valorizando, procurando criar parcerias, dando condições, viabilizando novos projetos para que essa comunidade possa crescer e, principalmente, incentivando esses novos valores, principalmente a juventude. O proponente da sessão foi o deputado Roberto Carlos, que, além de serrano, é defensor da igualdade racial. Nós vamos continuar nessa luta para que a população negra seja reconhecida tanto na sua atividade profissional como nas suas diversas atividades esportivas, culturais. E aproveitando o clima de reavivamento histórico, o deputado Roberto Carlos solicita, durante sessão ordinária, a reforma do sítio de queimados na Serra. A igreja que foi construída há 163 anos atrás, hoje só tem ruínas, mas, mesmo assim, o movimento negro, o movimento social da Serra, sempre faz a celebração para recordar essa importante revolta de escravo que aconteceu há 163 anos atrás. Nós vamos pedir ao governo do estado que seja parceiro, junto com a prefeitura, na restauração daquela área, porque aquela área é muito importante para a preservação da cultura e da história do povo negro. A exemplo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados capixabas pretendem criar uma comissão especial para analisar a dívida pública do estado com a União e formas de pagamento. O Espírito Santo, em relação aos demais estados, a dívida ainda é menor, mas é uma dívida impagável. E aí eu resolvi criar aqui uma comissão especial para que nós possamos fazer também uma audiência pública aqui no estado com a presença não só da equipe e do presidente da Assembleia de Minas Gerais, mas também o secretário da Fazenda de Minas Gerais, que apresentou uma bela proposta. Eu gostei muito da proposta dele, mas nós já avançamos mais. Nós já temos uma proposta que vamos apresentar aqui no dia 26, no dia 26, das 9 às 14 horas, nós vamos fazer uma audiência pública, mas antes vamos assinar o termo de cooperação entre as Assembleias do Espírito Santo e Minas Gerais, que vai ser muito importante para os nossos funcionários para ter acesso a todo conhecimento, que tem muitos cursos, tem muitos seminários, tem muitos congressos, e isso aí vai facilitar que o nosso funcionário faça um trabalho de cooperação. O Jornal Panorama termina aqui. Você pode acompanhar os trabalhos dos deputados também pelo site www.al.as.gov.br, pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. TV Assembleia, canal Cidadão.